Fala galera aí, Valmir, prazerzão estar aqui com vocês de novo. Então, estou numa nova fase realmente, depois da minha saída do UFC, voltei para a minha cidade natal, ficar perto da família, estou abrindo uma academia aqui, a Vitae Academy, que está quase finalizada, e onde eu vou focar aí as minhas energias junto com alguns outros projetos. E também, ainda carreira de lutador, só que agora indo para a direção aí do que eu sempre sonhei fazer, que é a luta em pé, que é o kickboxing, então, próxima luta aí marcada já, e vou dar espetáculo para a galera. É, eu, na verdade, eu sempre relutei para ir para o MMA, enquanto o pessoal estava indo para o MMA, na época que eu lutava o Maitai, eu falava, pô, eu não vou para o MMA, quero ficar focar, na luta em pé, né, e só que aí acabou que o K1, que era o evento que eu lutava, que na época era o maior evento do mundo, na luta em pé, ele parou de acontecer, e eu fiquei meio sem rumo, e como eu conheci o pessoal do MMA já, eu vi que o MMA estava crescendo muito no Brasil, eu migrei para essa nova modalidade, né, e a partir do momento que eu ainda era novo, que ainda tinha muito o que conquistar, eu tracei o objetivo para chegar no maior do mundo, que era o UFC, e graças a Deus cheguei, e hoje eu sou muito grato pela minha passagem dentro do UFC, que eu aprendi muito, tive muita experiência, aumentei o número de pessoas que hoje torcem por mim, que me acompanham, então, tudo que eu fizer daqui para frente vai ser mais bem sucedido por conta da minha passagem no UFC. É, e acho que foi tudo coincidência aí, ou ação divina, né, porque assim que eu estava com o contrato livre, sem nenhum evento marcado, o WGP estava procurando cidades para fazer em Santa Catarina, para ele fortalecer o evento, que é muito forte já no Sudeste, mas eles queriam trazer esse evento para o Sul, estavam escolhendo cidade, e coincidiu de eu vir voltar para a minha cidade, para morar aqui em Joinville, e aí juntou o útil ao agradável, né, e graças a Deus a gente conseguiu trazer a edição, a 52ª edição do WGP para Joinville, e, cara, a expectativa é a melhor possível, eu voltar a lutar em casa depois de tantos anos, e acredito que a torcida vai prestigiar, vai lotar de novo o Centro de Eventos, para a gente fazer um bom show lá. Cara, é engraçado porque o mundo realmente dá muita volta, né, e quando a gente saiu de Joinville, quando eu saí de Joinville para buscar alguma coisa mais estruturada no MMA, eu saí justamente só porque eu migrei de modalidade, porque se eu continuasse na minha carreira de Muay Thai e de Kickboxing, aqui seria o meu lugar, porque a gente teve, sempre na cidade, na região, a gente sempre teve muitas equipes boas, inclusive, não só, eu voltei a treinar com o Alexandre, que é o cara que me treinou aqui, que a gente conquistou grandes vitórias no circuito mundial, assim como parceiros de treino que treinavam comigo naquela época, quero mandar um abraço para o Charles, da Gaspartin, que é um cara que vinha de outra cidade para me ajudar e hoje ele está fazendo a mesma coisa, vem lá de Gaspart para me ajudar na minha preparação, então, porra, eu valorizo demais esses amigos e... e aqui eles... aí me emocionei, esqueci o que ia falar, cara. Ah, depois de essa eu passo até errado comigo. Mas, enfim, a gente treinava no passado, a gente cresceu junto, conquistou coisas juntos e hoje a gente está de volta treinando junto, cada um com mais experiência ainda, com mais vivência e... pô, a gente não tem limite aí, a gente vai conquistar o mundo novamente. Para falar a verdade, o pessoal está me perguntando sobre ele e eu não sei nada sobre ele, porque já é o terceiro adversário, é o terceiro nome que me dão e eu aceitei, assim, sem pesquisar nada dele, até porque ele não tem muitas coisas para eu pesquisar, eu só vi uma luta dele até agora. Pelo que eu sei, é um cara novo, mas que já tem uma trajetória muito boa dentro do kickboxing na América Latina. Então, acredito que vai ser ali aquele... aquele famoso... aquela famosa luta entre a juventude e a experiência, né? Com certeza, como todos os objetivos da minha vida, sempre foi tentar chegar no maior nível possível, né? No kickboxing, quando eu fazia antigamente, era o K1 que eu mirava, depois miguei para o MMA e passei a mirar o UFC e hoje, voltando para o kickboxing, com certeza eu miro o maior, que é o Glory e o WGP é uma baita porta, né? É quase um parceiro sul-americano do Glory, então é onde que eu deveria estar realmente. É, então, dia 16 agora, 16 de dezembro, centro eventos, WGP edição 52. O WGP é o maior evento da América Latina de kickboxing, né? De luta em pé. Então, eu tenho muita... estou muito honrado e feliz de poder voltar para o kickboxing e já estrear num evento dessa grandeza e eu tenho certeza que vai ser um baita evento, vai ter grandes lutas, grandes lutadores, tanto de Santa Catarina como do Brasil todo, como da América Latina, de outros países da América Latina, então não percam, galera, vai passar Canal Combate, SPN, Fox Sports e fiquem ligados que vai ser show.